Cedos meados, como é que vocês estão? Andamos de nós aqui a dar o bigode e queria-vos mostrar um utensílio que vocês, é assim, como é que eu vou explicar? Isto para mim é muito útil, é uma ferramenta indispensável para o meu trabalho. Se vocês podem comprar, podem, sem qualquer dúvida, mas se calhar ao preço que é, não sei se justifica muito, ter em casa, porque ainda é relativamente caro se for uma coisa em condições como esta e não como esta. Isto é a diferença entre um produto em condições que custa cento e poucos euros e isto é um produto Chinatown a imitar isto. Isto é um tornador, eu utilizo muito isto para, por exemplo, limpar as quartelas das portas, o teto, os tapetes e eu vou-vos exemplificar aqui, como é que eu limpo o tapete e fica espetacular. só que isto é a diferença entre o Boom e o Shinoka. Vou tentar focar isto, como vocês podem ver, isto aqui cá dentro é um rolamento mesmo, chama-se tornador por causa de isto. Entendem? Prontos. Eu vou-vos depois mostrar como é que funciona e também deixar na link das inscrições, onde vocês podem comprar sempre aquelas tretas todas que vocês chamam. Prontos. A diferença de uma coisa Chinoka é que utilizei duas ou três vezes e isto partiu, partiu logo. Se dá para desenrascar, opá dá. Mas, prontos. É, 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 é fuleiraço. E a diferença disto para o outro, isto aqui é simplesmente uma, 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 um tubinho que simplesmente anda aqui feito tudo, mais nada. E isto, vocês ligam o compressor e isto praticamente anda assim. Enquanto isto, não, isto é mesmo um tornador, tem esta peça aqui, é totalmente metálica, não é que há mangueirinhas como a outra Chinoka e tem mesmo um rolamento e faz mesmo o efeito, o efeito do tornado, daí o nome. isto liga o som compressor se vocês tiverem um compressor fraquinho por exemplo de 25 litros isto não vai dar quase o resultado nenhum porque eu tenho um de 80 litros e ele está sempre a trabalhar porque isto consome muito ar isto cria um vórtice de ar é bastante grande daí eu não me chamar tornador porque ele consegue levantar as partículas do sítio por exemplo do tapete ele consegue levantar as partículas e limpar daí o nome dele isto não tem nada a saber isto depois tem aqui uma uma torneirazinha para depois regular a intensidade ar e líquido e este líquido que vocês podem utilizar nisto é um AP7 e eu de momento estou a utilizar da FX Prouter gosto dele ponto final até encontrar outro e siga e agora não tem nada a saber eu lavo como eu estava a dizer lavo por exemplo os tetos tapetes portelas lavo a tampo isto e então vou-vos mostrar a diferença ou melhor mostrar a diferença não vou-vos mostrar como é que isto realmente funciona certo? como eu estava a dizer isto liga-se ao compressor vocês conseguem ver nem se acreditar nem nada vou-vos tentar mostrar a ver oi 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 Tchau, tchau. Como eu estava a dizer e vocês viram, isto consome muito ar. Tentar mostrar-vos aqui assim para vocês verem o efeito. Acho que vocês já conseguem ver a diferença daqui para aqui, mas eu vou mostrar mais uma vez para vocês verem como é que isto é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí